Música 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 Silencio, família Música Música Gosto de você assim, te ganhei na primeira, agora cê fez um beat pra mim Isso que é rap independente da vitória, rolando na aldeia só para fazer história Não só pra fazer história da aldeia na rinha, também assim como fazer a sua e fazer a minha Cê vai ver o que é rima também e o que é ladainha, faço isso por amor, eu nunca fiz por faminha Os caras criticam que tem fama na internet e esse bagulho louco até não compete Sem maldade a gente representa a rua né, falando mal da nossa que vai conquistar a sua Mas deixa atacar agora a Reds vai se fuder, cê faz cara de fofinho mas não tem o dar de você Poxa, meu gato de bota Sigo mais alto, mas não foda Mano, a pessoa pede, sério mano, pede? Eu não foda Oh caralho, silêncio nessa porra Aê, o Leozinho veio falar pra mim se está muito perto dele, ele falou que dá um passo pra trás Poxa, por favor, dá um passo pra trás, cacete É mentira, casalho Pode ir lá, pode ir lá Reds Eu tenho cara de fofinho, pena que você não tem, só que eu vou amassar sua cara até vir Caralho, foda-se, então você tá ligado vai vendo que eu vou voltar Então tá ligado, dá um mata-bota, mas não dá nada, vou continuar Eu tenho cara de fofinho, pena que você não tem Mas eu vou amassar sua cara até você virar o Frankenstein, mano Agora vai vendo que eu sou o mais vagabundo Cê pega um pedaço de cada um, mas cê não vai fazer melhor que todo mundo Aê, essa daí, achei que Geral ia gritar, mas ninguém gritou Então tá ligado que se foda, deixa eu te explanar Aê, você falou pra Geral dar um passo pra trás, cê se fudeu Mas na batalha foi você que reconcedeu Aê, galera, oi meu Porra, aê, barulho pra quem gostou das imagens do Leozinho A Reps, Leozinho, a Reps, Leozinho a zero A Reps terminou, começa, cachorro, meteu o Johnson Aê, aê, mano Tá um a zero pro Seninha, mas ele vai perder o duelo Porque seu raciocínio é mais lento que o Barrichello Pô, cê não disfarça Nem se você fosse o Felipe, sua rima ia ser massa Fechou? Por isso, massa Então cê tá ligado, vai vendo, cê não disfarça Aê, é massa de perder a tecimento Mas na batalha, parça, cê não demonstrou conhecimento Aê, então não vem falar suas merda Mano, na moral, cê veio só com a rima lerda Pô, agora sinceridade É massa, tá em massa Mas eu te bato, cê vai ficar em alto estado de gravidade Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Assim que cês tão, mata ele, mata ele Vai se pegar a raiva do cara desse jeito Aê, aê Não fala de corrida não, meu aliado Cê é de internet, o F1 que cê conhece é no seu teclado Otário, você não faz improvisado Não tem problema, irmão, eu vim pra fazer meu reinado Seu safado do caralho, aqui nós já te tira Essa rima do Seninha mandou no grupo do Ibira Mas aqui não tem problema, não dá nada, Leozinho Vai chegando aqui com a rima improvisada Eu não sou fofinho, ainda bem que eu não tô na russa Eu vim para ser rapper, não um urso de peluça Você pode ser rapper, mas você tá em bed Na rima eu sou perversa, então cê me chama de dead Nem vou falar que suas rimas me deram tédio Porque eu sou MC completo e você é um MC médio Aê, aê, aê Eu tô me zoado da garganta, por isso que eu tô de boa, tem o teu cachorro Tô tranquilo, aê Falei nada com nada, né Aê, presta atenção Barulho pra cima do Arnaps Leozinho 2x0, Leozinho Faz barulho pra cima do Arnaps Faz barulho pra cima do Arnaps